Fala galerinha, aqui é o Marcelo Henrique de novo para mais um vídeo do Marupato Nós estamos aqui no terceiro vídeo né, porque passei a duas primeiras fases, agora não vão a terceira fase, a estátua do Donkey Kong É pro mundo Vamos ver daí? Espera aí que eu vou colocar a câmera um pouco mais pra frente Carma aí gente Já apareço aí Já apareço nessas partes do Que tá bom pra você né Esse latinho aí Vamos lá, esse aqui é o Donkey Kong né, se você... A do clássico Donkey Kong né Falando que o Donkey Kong foi transformado em pedra E foi o... O êxito, esse... O bicho aqui ó, você sempre tem uma daqueles que você... Basta e ele se transformar de novo, aquele bicho de osso Mas se você derrotar... Aí o Donkey Kong fica... Fica normal Você é só do Donkey Kong Kong né É, captou meio, sabe né, se captaram aí Vamos lá Vamos lá Todos tirou oito... Deise tirou um e o Luigi tirou cinco Vamos ver... Treze... Ah, tirei três Deise Vou ser o penúltimo né Fazer um e... Deise né Tirou um também né Fia Não, vou ter esperador para... Terceira sou Joe Terceira sou Joe Terceira sou Joe Terceira sou Joe Esses quadradinhos aí Essas bolinhas verdes Quer dizer Aqui você ganha... Aqui você ganha Acho que esses aqui E esses Os símbolos de baixo Tem um lugar que você aciona o barril Daí se você estiver na mesma linha Você perde as moedas Não sei se isso vai acontecer né Se acontecer vocês vão ver Você vai ver né Repoca Josh Eu sou Joe Um, dois, três e... Um, dois, três e... Kamehameha Se eu por frente eu vou cair no evento Eu vou para cima Silvio A cara é parte da do... Acho que esses dois aqui Você... Vai no lugar que você ganha um monte de moedas Muito bom Me recomendo que vocês vai Olha lá mas... Se você quiser perder moedas você vai Mas se você cair nesses dois antes Você vai cair no negócio do... Ele vai jogar ou você no comer da fase Ou vai te jogar um atrás da estrelita Não pode deixar a desguiar Esse aqui é só você girar Aí no final que tiver mais globos do seu lado ganha Esse é o brilhante das segundas Pup, vai tem que ver O que é que eu quero falar de vocês Ganhei! Eu treze, eu li de oito, eu to li de cinco e a de nada! Ganhei! 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 E oito! Faz o video! Oito! E depois! Um! Dois! Esses! GMAGAMERRA! Quase que é saí no barrio! Foram por um três! Você vai perder mais 3, filha. Falei. Não, qualquer pessoa chorou. Ah, essa aqui vai virar o troço daqui e jogar água. Você pode pular o tanto quanto ficar entre as águas. Nossa, pegou dois de uma vez. Sai. Mecanismo. Tem que ficar atento. O outro está apontando também. O outro vai 10 segundos. Acho que ele vai sair no outro. O outro vai sair no outro. Quase. O outro vai sair no outro. 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 3, 2, sublivar, se você vai acertar a, b, y, x, a, b, y, x. Bem rápido. Só pode passar duas vezes. Dura que o computador está muito lerdo. Vamos lá. Bem, amor, eu desiste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, tchau. Não, não. Eu nunca me engano vai pegar este erro, vai ser o espiga. Essa cadeira está muito próximo de mim. Beleza, agora eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Apaga um. Isso aqui é só para sobrar velas, tá? Só para sobrar velas três vezes por vez, tá? É? Não sei como é. Porque eu já sou para sobrar velas, vai ver. Pai, eu não me engano vai pegar niente, né? Erri! Por favor, eu me engano vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, uma pera, b... É um minuto, não é uma pera, mas eu veni. É, um minuto, né? Eu vou pegar aqui há pouco. Eu vou pegar aqui pra você mostrar um minuto. Rapaziada, as malas que tu vai se superar de mim hahaha Não é que tu pega ninguém depois filho Pensando o que? Tá pensando o que? A oito Silvio! Mas oi! Tu é de chato! Onze! Vinte e dois! Vinte e dois! Estou achando melhor o alto pelo menos hein? Deixa eu... Estou de... Segundo! Só falta desse também de... Acertar o barril não é possível, não é desse? Tá bom! É lua irmã! Tá todo mundo que faz pra mim né? Vestado né? O que? Ah! Isso aqui de pegar as medidas! Ah! Isso aqui... Não sei se é só o gol de uma só pessoa... Municionei eu sozinho né? Mas... Tem que ter a conta do poder né? Vamos ver se eu consigo né bestado! Bestado um! Tô pegando aqui... Tô pegando aqui... Não ganha esse ano entendeu? Não dá pra meter ali tá? Ah não! Não dá pra... Não! Psss... Não. Vou mostrar uma coisa comigo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, filha loucoleta, oi. 20 moedas. Ele tava com 21, ele tava com 1, né, sei lá eu. Acho que ele tava com 11, depois eu atirei mais um nele, né. Foi 42? Ele tava com 22, ele? Que mentiu é? Estranho. Ele tava com 11, depois eu atirei mais um nele, ele perdeu 10, ele ficou 1. Ele tava com 21, não, 42. Ele ganhou 21 moedas, tá errado, hein. Sua matemática do jogo está errada. Tente novamente mais tarde. Porque você roubou para o Luigi. Ele tava com, como que ele vai ganhar 20, mais 1, da 21, não 42. Porque se somou 21 duas vezes. Tá roubando. Isso não existe, viu. Eles viram que ele tava com, ele tava com uma... Tá roubando, tá roubando, tá roubando. Vou botar ela com ele também, mas tá lá com o cara que roubou, hein. Não tem um jogo aí. Eu nem sei. Fude abarriscado. Ah, tu sabe perigoso. Ah, tu sabe perigoso. Não sei. Não sei. Será que eu te falei, pecador. Mas eu vou do meio. Você lembra duas cordas, Luiz? Tem certeza de cima do meio? Tem certeza de cima. Boa sorte aí, irmão. Ah, mancou! Tem medo, ele foi mais fácil, né. Ele foi naquela caixinha. O do de onde eu tava antes era que ia cair no barril, no balde. Pelo menos eu não perdi moeda, né? Na próxima vai pegar a costinha, né, viu? Fotogênicos! De novo, tem que sair perigoso, mano! Sacar aí que parece perigoso, gente! É minha culpa, não! É o jogo, tá, velho! Vou no meio de novo! E você não pode me bater! Você não pode me bater! Eu fui na qual, bichado? Nossa, eu fui na mais difícil! Eu fui na latinha refrigerante! E eu não fui melecado! Nossa, eu sou bom, hein, amigo! Nunca mais! Você quer sair, tio? Pode sair? A gente nem sai, sai e fica! Por que você não usou tubo de estrela, hein, Toad? Você tinha moeda suficiente para pegar? Ah, você só ia contar um passo atrás da estrela, né? Tentíssimos truques! Será que é na batalha aqui? Falei? Falei? Você vai tratar com o Ouijo, né? Não! Só... Só falta tirar um, né? Aí eu descer a corda de novo ali, né? Ô, ô, mano, não tira dois, pelo amor de Deus Tira uns quatro, cinco Cinco Sim, me gusta pegar a estrela Indio pega a estrela Mano pega a estrela, Indio Ainda mais dois casais Indio corta a metade, viu? Tira uma copa, ah, a copa de bicicleta Eu pensei que eu não tinha comprado Disfarça, 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 disfarça Também aqui vale moeda, né? Porque se ela, ela vai estar pobre Não! Ah, não Eu tenho que ganhar Saca, minas, saca, minas Uhul Essa é só fera, velho, ó Mostrei até meus dedão aqui, ó Bora, bebê, bebê, bebê Mede tinta de caneta, beijitado A minha alma tá ficando fraca Mais rápido 17.1 RIPA NA CHULIPA O RIPA NA CHULIPA O XILITO O XILITO A minha gada É a corrida com os barcos na água Ah, pá, mesmo? Pensei que é o que eu fosse no ar, né, velho? Pega a sua faca Você ainda sabe ficar em primeiro Sempre fica em primeiro na safra aqui Que você não vence, tá? Seus lixo Lixo, que de lixo Lixo, lixo, lixo Você é um lixo de morrer Eu vou continuar essa fase Eu vou ganhar Uhul Nossa, fica aquela da mancha da Xuxa, tá ligado? Não, mas tá doce, 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 na verdade Tá com a genzinha Mas tem qual rodada a gente tem? Ah, tá lá É só não deixar o Luigi pegar uma estrela minha, tá? Ô, Toad, seja rápido, viu? Porque tu precisa de cada vez que vai usar esse tubo de estrela Você não quer gastar? Tá pobre? Agora vem o Toad agora pra lutar comigo, hein? Todo mundo contra o amigo Contra o amigo Contra o amigo Contra o amigo Se não to work Tá com a parede, tá com a parede Ah, moleque Acertei de novo Esse aqui, você quer ver que o cara vai ser amassado pela mulher ou o Tomp Tá com a parede Tá com a parede Cadê que ela? É, galera Doido de cria Droga, 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 droga Volta com a senhora Tá aqui Nossa, quase que eu fui empatado com ele, hein? Eu ganhei Ninguém pode parar o Mario Meu vento Meu vento para o Mario Meu vento na hora Colocou 37 Abastador, abastador Vai tirar um? Não sei se Você vai gastar, né? Gastou, abastador Abastador Nossa, quase caiu no negócio da Daisy ali Nem sei o que é O que é que colocou ali Mas deve ser coisa ruim Deixa eu colocar coisa ruim Deixa eu colocar coisa ruim Deixa eu colocar moeda estrela, não Só quero te perder moedas só E a Daisy vai para a terceira Ela está com a mesma quantidade de estrela que o Toad Só que o Toad tem 7 Ela tem 9 A gente vai cair na batalha Não Ufa Nossa, ruim Bastilha de surf Bastilha de surf Ah, moleque Acertei de novo, hein? Agora estou acertando, gente Vem comigo que é sucesso Vem comigo que é sucesso Vem comigo que é sucesso Azul Azul Zlander de gol Passa a bola aí, né? Nélio Tchau, Taudi Nézy, você vai para Vala E foi E foi Ele vai para o ninja Ele vai para o ninja Madu Patti Madu Patti Se continuar assim eu vou ficar primeiro né, bom mesmo pra nós né, mas não vai ficar uma hora de vídeo assim né, essa eu vou conseguir, mas a próxima muda que é do Kamiki lá que era pura sorte, ele ia achar os três, ele ia colocar três, um cheio de negocinho lá, jarro alguma coisa assim, e sempre tem um que você ganha cinco moedas, tem um que vai estrela, e tem um que é aquele come come, aquele come é chato que ele joga você ela com melhor da fase, vai ter que ter sorte nessa fase ai, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nossa, se eu for ali, vou ter nota, você quer que eu vou pra cima, daí eu vou cair uma atrás da estrela, quer dizer, eu vou ficar duas atrás da estrela, você quer que eu vou na frente pra me tentar pegar mais moedas? Eu. Quanto é o meu internauta aqui pra me dar dica aqui? Vai na estrela, 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 tá bom, se daqui uma pessoa voltou pra estrela, então vai né? Ah, foi um negócio de comprar velho, oh, tá tudo bem na estrela, que legal cara, não, não, não gasta dinheiro, eu não gasta, Mário não gasta dinheiro, Mário, Mário é igual, eu sou igual Uri, não gasta dinheiro, em coisa que não presta, eu pareço indo falando, indo cortar a metade, vai batalhar comigo, vamos lá, o que que vai ser na nossa vida? O que que é isso? Essas moedas? Elas estão 24? Ganhava, ganhava 24, você vai deixar 10 e ganhar pra ficar com 24? Essa aqui eu ganho, não, não, só se eu bater a cara naquele troço preto ali embaixo ali, que é uma molinha, você quer ficar na 24? Hum, amarelo, ela foi melhor essa aqui, o que mais ela faz de vermelha? Mas até zero, 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 zero. Pronto. Epa, vou valer agora? Quantas? Dezoito. Nossa, nenhum completo eu tenho dezoito, nossa, que pobre. Peraí. E aí deles eu posiciono aí uma moeda, né? Bonito, hein? Em batalha global. Legal, você vai ficar primeiro, quando você empata. Às vezes, né? E não é três que empata, é dois. O pessoal tá com vontade de fazer isso assim, ó, tá? Tá cortando a manhã. Tô de volta aqui, ó. Quero te jogar a tinta azul em você. Minha tinta é melhor, porque minha tinta é de água, assim, é fogo, velho. Você não pode me deter. Olá, Daisy, tudo bem? Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Ah, eles fizeram zero, ó. Fiz cinco. Olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. O pessoal tá na nona décima! Última rodada, ufa! Vamos, gente, vai. Não vou aguentar aqui, velho, isso, desce a escada aí. Nessa escada também, vai. Vocês já estão na escada, eu vou subir. Vocês já estão em cima já, né? Cinco! Hoje é dia 1 de novembro. Vai, Deus, vai logo, vai. Meu pai já está com o chefe ainda, né? Fala sério. Me pegou. Você? Eu não. Eu não estou a escada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Luz, câmera e ritmo. Eu vou fazer um. Eu vou fazer um. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.